Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que vamos estar preparando agora. Uma delícia, bolinho de linguiça recheado com queijo e sem recheio também. Vocês não podem estar perdendo, tá? Assistam o vídeo até o final, olha só. Não esquece também de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, tá? Pra estar ajudando o canalzinho. E bora lá aprender essa delícia. Vou estar começando aqui pela linguiça, né? Aqui eu tenho 10 gomos, tá? Que o meu deu certinho 1kg, porque os gomos estão bem grandes. Eu tenho 10 gomos de linguiça. Eu vou estar tirando a pele de todos. Vou cortar, tirar toda essa pele aqui, ó. Vou fazer isso com uns 10 gomos, tá? Tirei toda a pele da linguiça, olha só. Agora, se a sua linguiça tiver bastante gordura, você pode estar tirando um pouco. Pra não ficar muito gorduroso, tá? Você pode ir abrindo aqui, né? E tirando um pouquinho dessa gordura. Tirei um pouco da gordura. Agora, aqui dentro, ó, eu vou estar colocando dois ovos inteiros. Eu vou estar colocando, ó, um pouco de salsinha picadinha. Salsinha opcional, tá? Você não precisa colocar, mas eu vou colocar. E vou estar colocando também, olha só, farinha de rosca. Eu vou colocando aos poucos e vou mexendo até dar o ponto de enrolar, tá? Ó, de início eu vou colocar três colheres. E vou mexer tudo isso daqui. Ó, a massa já ficou boa pra modelar. Eu tenho aqui um pouquinho de óleo, ó. Vou estar colocando na mão, tá? Pra ficar melhor pra enrolar. Vou usar uma colher como medida. Não quero fazer bolinho muito grande. Ó, vou pegar aqui, vou abrir. Vou colocar um cubinho de queijo, tá? Eu tô usando mussarela. Vou enrolar. Vou fazer com queijo e sem queijo. Aí eu vou mudar o formato, tá? O formato também você pode estar fazendo o que você quiser, tá? Olha só. Com queijo eu vou fazer bolinha. E sem queijo, ó, eu vou tentar fazer ele assim, meio quadradinho. Vou modelar todos agora, tá? E já volto pra estar empanando esses bolinhos de linguiça. Vai ficar uma delícia. Enrolei todos. Olha só, rendeu esse prato que eu fiz sem recheio. E rendeu esse prato com recheio, tá? Pra empanar agora é bem simples, ó. Eu vou passar na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca ou na farinha panko. Tá? Eu vou estar usando a farinha panko pra ficar um pouco mais crocante. Olha só. Vou passar assim como eu vou fazer sozinha. Com uma mão eu passo o ovo, com a outra mão eu passo a farinha. E a farinha panko. Olha só. Vou estar empanando todos pra estar fritando. Super fácil de fazer e fica maravilhoso. Todos empanados, olha só. Agora, ó, vou estar fritando. O óleo tem que estar de médio pra baixo, tá? Eu deixei esquentar e agora coloquei em fogo baixo pra não ficar cru por dentro. Vou deixar até ficar bem douradinho. E ficou prontinho essa delícia de bolinho de linguiça. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E olha só. Vou abrir um pra vocês verem. Que delícia. Perfeito. Ainda tá quentinho. Vou estar provando. Ficou maravilhoso, gente. Muito gostoso. Espero que vocês façam. E este foi o vídeo de hoje. Em breve eu vou estar voltando com mais receitinhas pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.